Hoje o nosso desafio é ganhar uma partida usando os itens da Marvel Então a gente vai ter que ganhar uma partida usando o Jetpack, o Escudo do Capitão América e a Torreta E pra isso a gente vai usar a skin do Volvenana, essa skin irada do passe de batalha E vamos ver se a gente vai conseguir concluir o desafio Mas antes não esquece de deixar o like e vir aqui na loja e usar o código GIPPLAYS Muito obrigado pra galera que tá usando, me ajuda demais mesmo Então bora pro vídeo Então vamos lá, vamos começar o nosso desafio aqui Vamos cair em bobinas que ali vai ter drone, eu sei que tem baúzinho da Marvel também Claro que seria muito mais fácil cair nos lugares novos né, mas eu sei que lá tem muita gente Bobinas é um lugar que eu já conheço e gosto bastante, então vamos cair lá E galera, já deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa skin do Wolverine com a banana O nome eu não gostei muito né mano, Volvenana, o nome ficou muito estranho, mas a skin tá muito da hora Com essa mochilinha aí do... Mano, esqueci o nome desse boneco, é... Dente de Sabra, alguma coisa assim Mano, eu sei que por aqui tem baúzinho da Marvel, vamos pegar isso aqui Ó, baúzinho da Marvel aqui Tá, veio o único item que eu não queria, mas tá tudo bem Vamos levar por enquanto né, depois a gente troca Vamos tomar o chudão, porque eu sei que tem gente aqui Vamos lá mano, esse item aqui que a gente pegou, que é a luva do Homem de Ferro, ela é muito boa também Só que eu ainda tô me acostumando a usar ela, então... Eu ainda vou fazer outro vídeo, fazendo desafio O que eu acho que vai ser um pouco mais difícil né Mano, eu tô bugado velho, meu boneco não tá correndo Cara, eu consigo dar disparada, mas normalmente tipo, ele só caminha devagar velho Cara, eu não acredito que jogo bugado mano Olha só, meu boneco tá muito devagar Bom, por enquanto vamos jogar assim mesmo Como a gente vai pegar o jetpack, talvez não seja tanto um problema, porque a gente vai voar a maior parte do tempo Mano, a gente aqui Ó, o cara tem um escudo já e eu quero escudo hein O cara botou uma bolha de proteção, cadê esse mano? Mano, tinha dois né Olha o cara aqui Toma, toma, toma Aí, toma Mano, eu tive que dar o último tiro de 12 O escudo recebeu uma nerfada né mano, ele foi nerfado Tipo, ele tem... tá mais difícil de acertar Opa, pera aí Toma aqui ó, mano, eu vou explodir esse cara velho Vem, vem, vem Toma, toma, toma Mano, esse item do meio de ferro é muito bom velho Ai, tem mais um cara Cadê, cadê, cadê? Mano, eu não sabia que tinha três aqui Mas voltando o escudo do Capitão América foi nerfado né mano Então tipo, ele tá dando... Acho que tá dando menos dano Eu sei que tá mais difícil de acertar o escudo né Tem que mirar um pouco mais E ele aguenta menos dano também Tipo, então é muito mais fácil de tirar o bloqueio do escudo Mano, essa parada do meu boneco não correr tá me incomodando demais velho Olha isso, ele fica muito devagar quando acaba a estamina Eu acho que vai ser meio impossível ganhar sim velho Mas vamos jogar assim por enquanto Se a gente morrer a gente começa outra Ai, 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 ai Mano O cara brotou do nada velho Claro que tu vai ruxar né Meu chapa Ai, ai Escudo, escudo Ai, morri Nossa Mano, tu é muito ruim velho Caraca, como é que o cara morreu Eu fiquei com seis de vida velho O escudo foi nerfado mas ainda tá bom demais hein galera Se não tivesse o escudo ali eu tava morto mano Também o cara foi meio tongo né Porque era só atirar em mim até tirar o bloqueio do escudo Mas o cara tava de doze na mão Ele vacilou demais Aí o kit médico Agora a gente tá muito safe Ai, tô vindo mais passos velho Cadê esse mano? Olha, o problema é que eu não consigo correr direito Mas a gente vai pegar esse mano Vai aparecer aqui ó Um, dois, três e... Ai, errei o escudo Tá, ainda bem que é um bote né Ou não Cara, não sei se isso é nome de bote galera Mano, a gente começou essa partida tão bem Que eu tô até com pena de começar outra A gente já achou escudo né Já pegamos quatro kills aqui em bobinas Por mais que meu boneco tá todo bugado Eu acho que vale a pena a gente continuar Mano, será que no dronezinho vem quem da Marvel? Eu acho que não né Tá, veio champanhe Vai ajudar bastante a gente Vai se locomover um pouco mais Olha o meu parça vouvenando aqui Mano, a gente vai ter que usar o carro né Já que eu não consigo correr Vamos pelo jeito mais fácil Ó, os caras tão brigando aqui perto Eu quero confusão Olha o pau comendo aqui Mano, o cara tá matando o bote Ai O que esse cara tá fazendo da vida velho? Ah, ele tem a torretinha Ai, eu tô preso Mano, por que esse jogo anda tão bugado né? A gente tem aqui mochila Quem tá me atirando? Pera aí Toma, 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 toma Ah, tu desceu? Não vai fugir não, seu safado Aí, receba Tá mano, a gente tá bem demais Vamos voltar lá no loot daquele mano Porque eu sei que ele tem a torreta E a gente vai ficar com o nosso combo completo mano Esse desafio não vai ser tão difícil Porque esse combo é bem roubado né Então vamos tirar o rifle E a gente vai tretar só de perto mano Com o jetpack, o escudo do Capitão América E a nossa torreta Agora vamos chá alguém pra ruxar Mano, olha a cabeça da banana Fica pra fora do carro ali Será que se alguém atirar ali na minha cabeça Tipo, dando pega em mim? Acho que não né Ó, aqui tem gente também Já vamos voante E aí meu chapa Ih, vai pra onde? Mano, esse combo é muito roubado velho Ó, o cara tá com uma doze lendária Tem um mano correndo lá Vamos pegar essa doze Pegar essa dozezinha aqui mano Agora o nosso loot tá perfeito velho O cara correu pra cá Olha ó Mano, essa torreta ela não dá tanto dano né Mas tipo, ela atira de longe E o tiro dela é meio rápido mano Tem um rifle dourado ali Cara, que pena de não usar essa algo lendária velho Mas vamos manter aqui os itens do desafio né Mas como eu falei Esse combo é bem roubado Então não vai ser tão difícil Acho que o mais difícil é o fato do meu boneco tá meio bugado né mano Mas ainda bem que a gente tem o jetpack aqui E tem o carrinho pra facilitar a nossa vida também Bora, vamos que vamos Opa, tem gente se atirando Ai ai, não era bem isso que eu queria fazer Mano, incrível como todo mundo acaba caindo em bobinas né Mas tipo, em algum momento da partida As pessoas vão parar em bobinas Porque fica bem no meio do mapa né Ó, já tô ouvindo a treta rolando Vamos voante Ah, o cara, ah não Os caras tão brigando Achei que tava atirando no drone O cara nem me viu cara Que bicho burro Vamos voltar pro nosso carro Porque infelizmente nessa partida Eu não vou conseguir jogar sem carro E agora vamos atrás de confusão Mano, até que esse jogo tá bem frenético né A gente pegou 9 kills já E tem 15 pessoas Então tipo, o jogo tá quase se encaminhando aí pra final Mas acho que ainda dá pra pegar umas kills Se a gente jogar bem Ó, os caras de medalhão tão aqui perto É meio arriscado nessa altura do campeonato Mas se eu não ruxar não vai ter graça Ah, na real o cara tá pegando o medalhão aqui do Mistério Ah mano, vamos nessa Só se vive uma vez mesmo Eu vou tentar atropelar esse cara Tá aqui Ah não, esse é bot Mistério tá ali E o cara tá voando ali em cima Mano, eu tô bugado de novo Cara, é o terceiro bug nessa partida velho Aí, aí, aí O cara tá me moendo velho Nossa, levei ainda Deixa eu pegar esse medalhão Eu acho que é o medalhão do Doutor Destino né Que revela Mano, na minha opinião Um dos melhores medalhões do jogo Tá, ó Tem outro cara aqui eu acho hein Ó, isso aqui não é bot não Vem cá meu filho O cara tá com combo também Na real ele tá só com a mochila eu acho Não reparei se ele tem torreta Ah, tu não vai pegar o carro né Eu vou junto mano Capotou Nossa, o cara é muito burro Agora vai morrer Ai Nossa mano Ah, ele voltou pro carro Agora eu vacilei mano Tá, nem a pau Vou conseguir alcançar esse cara Se eu tivesse Granada de impulso Ou se eu tivesse correndo Tá, tem carro aqui Mas não sei se vale a pena Rushar nele não Ah não É ele que tem o medalhão Do mistério E eu peguei o medalhão Do sifão então Mano, eu vou falar pra vocês Que eu quero muito O medalhão desse cara Opa Ele não foi embora Ele tá aqui Só que ele tá com o item Do Doutor Destino Que é bem forte mano Tipo, eu vou ter que tretar Voando com esse cara Senão eu vou morrer Se eu ficar no chão Ele vai me assustar Com as luvas Nossa, tá morto Passa esse medalhão Pra cá meu jovem Não, tu não vai fugir de novo Esse é o mesmo cara Não, ele é outro O outro cara não era um Deadpool Ah, é esse que tava Com o medalhão velho Tá, agora esse medalhão é meu Agora a gente tá com dois medalhões Maravilha Ó, o cara voltou Era esse cara mesmo Não, ele vai fugir de novo Volta aqui rapaz Tá, ele vai fugir de novo Dane-se Pelo menos eu peguei O medalhão que eu queria De qualquer forma A gente tá bem demais mano Esse passo é do cara Acho que ele voltou Esse cara é muito abusado velho É terceira vez já Que ele foge e volta Mano, confesso pra vocês Que eu tô doido Pra pegar esse maluco velho Mas não sei Talvez deixe ele pra lá Não vou ficar procurando né Se ele aparecer ali No meu radar do medalhão Daí eu vou atrás dele Se não, quero mais É que ele se lasque Deixa eu pegar o poderzinho aqui né Que eu vou precisar Caso alguém exploda meu carro Quem sabe ele veio aqui Pro bunker Tá, acho que não Mano, só acredito vendo Tá, não tá aqui Vamos dar mais um rolê Que eu tô ouvindo treta lá na frente Cadê a confusão Mano, vou chegar atropelando Ui Ele pulou bem na hora Sortudo Mano, a minha torreta É muito forte velho Tipo, não adianta nem O cara usar o dashzinho Ali do rio Que o tiro da torreta Segue demais mano Tá, tu quer morrer também Meu chapa Então tu vai morrer Pra minha 12 Pra minha torreta Receba Ai, meu carro tá meio bugado Bom, os caras estão brigando Na safe Vou ter que ir pra lá né Então Tomara que meu carro Atravesse rio Como que eu consegui atravessar velho Tipo, geralmente o carro afunda né Será que isso foi bug também Ou mudaram a mecânica do carro no Na água Ó, os caras estão brigando aqui Pelo jeito são dois bots Então eu já chego assim ó Pá Toma, toma Mano A 12 é muito forte Mesmo de longe ela dá um daninho E ela tem várias balas né Tipo, eu acho muito melhor Do que a 12 da última temporada Que tinha só 3 balas Ó, espotei o cara Mano, ele tá parado dentro do carro A galera tá fazendo isso demais No endgame cara Galera pega carro E fica parada só esperando Mano, aí a gente tem um problema Por quê? De 12 torreta E de escudo Eu não consigo explodir o carro do cara né É muito melhor de SMG ou rifle Então eu acho que eu vou ter que esperar Os caras brigarem Aí o cara tem jetpack Vou pra cá né Então toma Nossa É a luva do destino velho Cara, eu queria estar usando mais O escudo do Capitão América Mas nessa altura do jogo Eu tenho que dar a vida aqui mano Se eu usar o escudo e errar E as vezes acontece do escudo Tipo, não voltar pra minha mão As vezes demora né Pra voltar É um vacilo desse E eu tô morto velho Então tipo, não posso arriscar muito Deixa eu vir aqui pra dentro Tô ouvindo o baúzinho Vou tentar achar cura Aí depois a gente sai pra brigar Com aquele cara Cura, cura, cura Ai, eixudinho Mano, que sorte Mano, agora eu vou apelar Botei SMG Porque agora eu quero ganhar essa partida Já que a gente tá com 16 kills né Ai, cura, cura aqui mano Que sorte Mano, o jogo me ama Eu peguei SMG Porque se o cara inventar De ficar nesse Tesla A gente vai ter que dar um jeito De explodir o carro dele Mano, mais 16 kills Tá bom hein Mesmo se a gente ficar em segundo Esse vídeo deu super certo mano Porque a gente tá bugado E conseguiu várias kills E a gente conseguiu pegar os itens Que a gente precisava também Então tá tudo certo Ó, o cara tá lá no carro sentadinho mano O cara é muito do cagão mesmo E atrás do muro ainda velho Ah, eu vou ter que arrebentar esse carro mano Não tem jeito Senão o cara vai ficar toda a vida Dentro do Tesla Bom, o cara desceu Agora ele foi muito juvenil E a gente vai pipocar ele aqui de cima Mano, olha como essa SMG é roubada Tá, saiu do carro finalmente né Vamos tentar usar o escudo, vai Olha, olha a demora que o escudo Tem pra voltar pra minha mão velho Agora tá bem mais difícil de acertar Tá, acertei Vamos de 12 mesmo Acabou o partido meu mano Uh, ganhamos galera Ganhamos com o jogo bugado ainda Não acredito mano Essa partida foi muito louca velho E a gente pegou aqui Mano, 17 kills Eu acho que é meu recorde hein Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram deixa o like aí embaixo Escreve no canal Não esquece de usar o código GIPPLAYS na loja, beleza? Até a próxima, valeu! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!